Olá, sétimo ano! É a professora Nicole Spindola e a gente vai fazer uma aula hoje do sétimo ano, claro, né? De inglês, ok? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês and open on page 21, ok? Vamos abrir o livro na página 21. Ali está escrito object pronounce, ok? Mas o que são esses object pronounce? Vamos ver. Então, ali diz assim, a number one, temos umas sentenças ali para a gente ler e tentar identificar ali o que são aquelas palavras em green, em verde, e o que são aquelas palavras em red, em vermelho, ok? Então, as a member of our marketing team, you will help us reach new customers. Então, como membro do nosso time de marketing, né? You, você, will help, ajudará, us, você nos ajudará, reach new customers, tá? Para alcançar novos consumidores, né? Novos clientes. A próxima. We are searching for passionate and detail-oriented salespeople. Então, nós, 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 we, nós estamos procurando por salespeople, né? Vendedores que sejam apaixonados e perfeccionistas, né? Que liguem para os detalhes ali. Are you one of them? Você é um deles? Depois, a última. Can you lead a team and help it thrive? Então, você pode liderar um time e ajudá-los, né? Ajudá-lo, ajudar esse time, né? A decolar. We got the job for you. Nós temos o trabalho para você. E aí, gente, o que que são esses que estão em verde? E o que que são esses que estão em vermelho? Bom, os que estão em verde são os subject pronouns. O que que são os subject pronouns? Eles são os sujeitos da frase. Ainda não entendi. Ok. São as pessoas que praticam a ação, certo? Sempre que tem o verbo, né, gente? O verbo, geralmente, ele exprime uma ação. Cortar, correr, fazer, né? Então, tem alguém que pratica esse verbo. E o que tá em vermelhinho são os subject, os object pronouns, né? Os pronomes, os objetos. O que que são isso? Eles recebem a ação. Então, o sujeito, né, ele pratica a ação e o object recebe a ação. Então, por exemplo, eu a cortei. Quem que tá fazendo a ação de cortar? Eu. E eu cortei o quê? Ela. Né? Não identifiquei aí. Esse a, né? Eu a cortei. Então, ela, né, pode ser a maçã, pode ser a banana, né? Está sofrendo a ação que eu estou fazendo. Então, ela vai ser o object pronoun, né? O pronome objeto. E eu vou ser o subject pronoun, que é o pronome sujeito, que pratica a ação. Ok? É bem simples. Então, agora ali no quadrinho verde, a gente vai ter assim, ó. The subject of a sentence is the person or thing doing something. Então, o subject. Subject é o sujeito. É a pessoa ou coisa que está fazendo alguma coisa. While the object is having something done to it. Então, ele tá tendo alguma coisa que tá sendo feita para ele, né? Ou por ele. It receives the action. Ele recebe a ação. You can replace the nouns in a sentence by pronouns to avoid repetition. Então, a gente consegue replace, né? Colocar no lugar ali dos nouns, dos substantivos, pronomes. É pra... Às vezes fica muito repetitivo, né? Imagina a gente ler um texto e tá falando assim, Ô menina, tá na 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 na. Ô menina, tá na na na. Ô menina, tá na na na. Ô menina... Não, né? Por isso que a gente usa ele, né? Que é um pronome sujeito. But be careful to use the correct subject or object pronoun. Mas, cuide ali pra usar o correto, né? Então, olha a primeira ali. Lisa applied for two job openings yesterday. Então, Lisa. Lisa. Se eu fosse trocar Lisa por um a subject pronoun, que seria I, you, he, she, it, we, you e they. Qual que seria pra gente trocar por Lisa? She, né? Então, a gente coloca ali, ó. She applied for... E agora? Duas vagas de trabalho. Se eu pudesse trocar duas vagas de trabalho, né? Por um objeto, né? Por um pronome objeto. Qual seria? Eles, né? Para elas, as vagas. Ou eles, os trabalhos, né? Então, ali. She applied for them yesterday. Por que que eu não poderia falar she applied for they? Que são eles. Porque they é sujeito. Sujeito vem, geralmente, antes do verbo. Qual é o verbo que tá ali? Applied. Applied. Então, o que vem antes do sujeito, o verbo, é o sujeito. I, you, he, she, it, we, you ou they. E o que vem depois do verbo? Olha ali, ó. Applied for them. Aí vai ser o object pronoun. Que a gente vai ver agora ali no number two. Que diz assim, olha ali o subject pronoun. Vamos completar ali. I, you, he, she, it, we, they. E agora os object pronouns que estão faltando. Então, para I, me. Por exemplo, she loves me. She, she é o sujeito, ela pratica o ato de amar e eu recebo o amor dela. She loves me. E não she loves I. Porque o I é justamente quando você vai praticar uma ação. E nessa sentença eu não estou praticando ação nenhuma, eu estou recebendo a ação. Depois, you fica you igual. He fica him. She fica her. It fica it. E o I fica us. Ok? Very good. Então, vamos lá. Vamos para page number twenty-two. Temos uns, uns probleminhas ali que a gente resolveu. Number one. Underline the correct option to complete the sentence. Então, a gente tem que circular, né? Ou underline, sublinhar a opção correta. We ou us met her ou she last week. Vamos lá. Temos ali. Vamos olhar na tabelinha de cima ali de novo. Os subject pronouns são os que são sujeitos. Vem antes do verbo, geralmente. E os object pronouns vêm depois do verbo, geralmente. Então, ele diz assim, ó. Met é o verbo meet, que é encontrar, né? No passado. Então, fica we met her last week. Very good. Letter B. He talked to me about the job opening. Né? Ele falou comigo. Quem que tá fazendo a ação de falar? Ele. Então, eu não posso usar him. Porque him é usado quando ele está recebendo a ação. He talked to me. E não I. Porque eu não estou praticando ação nenhum. Ele que veio falar comigo. Né? Depois da C. I will give them a great discount. Eu vou dar a eles, né? Um desconto ótimo. Letter D. Você me contou a nice joke last time. Uma piada muito legal. Da última vez que. We met. De novo, verbo, né? Esse do verbo é o nome sujeito. Letter E. She threw, ela, ela deu nesse caso aqui, né? Us, a surprise birthday party. Então, ela deu uma festa surpresa para nós. Ok? Ela nos deu uma festa surpresa. Número 2. Rewrite the sentence, replacing the nouns in bold with the corresponding pronoun. Então, é para a gente ler ali, né? E para colocar no lugar daquelas coisas que estão em negrito, que são os nouns, os substantivos, né? Alguns pronomes. Então, Paola saw Peter at the cinema yesterday. Primeiro vamos identificar o verbo só, que é o verbo se, que é ver, no passado. Então, quem que está fazendo a ação? Paola. Então, Paola, a gente pode trocar por I, you, he, she, it, we, you, or they. She. Então, she saw, beleza, Peter está recebendo a ação, certo? Então, qual desses a gente vai poder usar? Me, you, him, her, it, us, or them. Qual desses vai substituir Peter? Him. So, she saw him at the cinema yesterday. Ok? Letter B. Susan checks with her students on this app. With her students. Então, Susan checks with them, os estudantes, né? Eles, them, on this app. This app é um aplicativo, né? Tá no singular, então é it. Susan checks with them on it. Letter C. Luke was laughing when the teacher asked Luke to work with Kat and Ann. Então, o Luke estava rindo, né? Quando a professora pediu para o Luke para trabalhar com a Kat e a Ann. Então, Luke was laughing when the teacher asked him to work with them. Com elas, né? Com a Kat e Ann. Letter D. My mom wants my brother and I to help my mom after class. Olhem essa repetição. É por isso que a gente usa os pronomes, ok? Então, vamos lá. My mom, a gente vai trocar por she. Minha mãe é ela. She wants my brother and I. Meu irmão e eu. Us, né? Porque é nós. Meu irmão e eu somos nós. E o object pronão é us. She wants us to help my mom again. Her after class. Peter baked cookies for our picnic. Então, Peter, né? Ele fez cookies para o nosso piquenique. Peter, a gente vai trocar por he baked cookies. Ai, são coisas. Ok, mas não é eat, porque está no plural, então é baby, né? Então, fica he baked them for our picnic, ok? E a number three, a gente vai fazer assim, ó. Choose the best pronoun to answer the questions. Para escolher o melhor pronome aqui que vai responder a pergunta. Do you eat meat? Você come carne? Sure. Óbvio, né? Com certeza. I love... Eu amo o quê? Him, you, it ou them? É carne que a gente está se referindo. Então, é... Eat. Sure, I love it. Letter B. Does Clara have feelings for Lee? A Clara, ela tem sentimentos pelo Lee? Yes, she is in love with... Ela é apaixonada por... Me, him, he ou I? Him. See, let's read one of Jane Austen's book. Vamos ler um livro da Jane Austen. I've already read all of... Eu já li todos. It, they, you ou them? Them. Já li todos eles, né? Os livros. Letter D. Do you need help with these boxes? Você precisa de ajuda com essas caixas? No thanks, I can carry. Eu posso carregar quem? Them. Posso carregá-las, né? By myself. Sozinho. Letter E. Tina was amazing in the interview. A Tina foi ótima na entrevista. What do you think? O que você acha? She is great. Ela é ótima, né? Let's offer... The job. Vamos oferecer o emprego a quem? Her. Let's offer her... The job. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham entendido aí, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um PDF com exercícios que eu fiz pra vocês. E já já eu volto em outro vídeo pra gente corrigi-los. Ok? Bye, bye. E aí? E aí? É... E aí? Obrigado.